O sargento da Polícia Militar, Luciano Cândido, foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, em um condomínio localizado na Avenida Jatuarana, no bairro Coab, zona sul de Porto Velho. De acordo com informações apuradas, o sargento não era visto desde o último domingo e foi encontrado por familiares. O sargento Luciano Cândido tinha 50 anos e era do quadro da reserva remunerada da Polícia Militar e morava sozinho no imóvel. A PM e a perícia técnica estiveram no local. A princípio, a causa da morte teria sido natural.